E aí galera, beleza? Vamos continuando com a série de O Justiceiro Bom, vamos agora para a missão Rikers Island Aqui é... é uma prisão de segurança máxima, mano Eu acho que essa aqui é a última missão do game, mano Bom, então são 90 mil pontos para conseguir o ouro aqui Ah, seis horas de isso e estamos de volta onde começamos Você é um SOB incooperativo, Castle Você é bem-vindo Então é assim que acaba, Castle? O seu inimigo está morto e você está ficando aqui em uma sala de prisão para o resto da sua vida? Não muito, John Sane ainda está vivo Mas ele está em prisão também, na verdade ele está sendo colocado aqui em Rikers Sim, ele está Você não pode estar planejando Como? O inferno não vai deixar ele aqui Um bom ataque, cara Você é louco, isso é uma prisão máxima de segurança Já era Já era Eu não sei como você sabia que isso ia acontecer Estou quieto e estive aqui com Molly Toda a hell vai romper Eles vão liberar todos os inimigos e escapar da confusão Vamos embora então Esse lugar vai explodir Tem que encontrar o Jigsaw antes de ele sair Caramba, já está rolando uma guerra sem ele Você é um assalto, Dixon E eu vou lançar em mim para você Nossa Eu vou te dar uma Como é uma arma decente? Sim, ok Nós podemos usar para ajudar Aí sim Aí sim Mataram o guarda Na jaca O cara tira na cabeça Que essa arma e não mata Ele é o que o Jigsaw quer É o tempo de punir É o tempo de punir Vamos lá Prick Ic Crap O cara ali atrás também O cara ali atrás também Vamos lá Você quer какихjerhos? Eu vou te. Tchau! Aqui não abre. Cru, cheio de cadáver aqui, mano. Vou jogar esse maluco aqui pra não ter uma pontuação. Eu não tinha nada a ver com nada. Eu sinto. Oh, cara. Eu sei o que você... Você custa 50 Gs para o Jigsaw. E ainda mais vivo. Vou matar esse cara aqui. Tem que ver onde é que eu tenho que usar essas chaves agora. Provavelmente aqui. Aqui mesmo. Olha ali. Puta merda. Acabaram com o carro da... Você matou, Ramsey! Sim, desculpa, time, Ramsey. Diz seus preços. Você não vai perder. Eu quero te matar. Eu acho que os guardes mataram. Fique longe de mim, maldito! Eu ouço que vocês têm algo para me dizer. Não, isso foi. Você não vai me matar, não. Eu não posso... Ah... 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 Lá... 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 Cadê o cara que eu tinha que interrogar? Ah, está aqui ele, vou interrogar esse aqui também Caramba Toma, desgraça Adeus Toma, desgraçam os dias em 20 anos e agora eu me peguei Toma Toma Todos os guardados, reporte as áreas de estacionamento imediatamente Isso não é um desgraça Acho que dava para quebrar Nós sabíamos que isso seria risco Temos que parar o time de SWAT e todas as copas Onde está o Jigsaw? Eu não sei o Jigsaw Você não me assustou, punizador O ofício de Warden O Jigsaw está indo lá Vou acabar com esse cara aqui mesmo Não vai aparecer a opção Caramba, olha aqui mano Ah, aqui ó Beleza, hein cara O cara fritou ali, hein mano Olha lá Vai fugir não Puta merda Olha essa arma aqui, é pouca bala Mas eu vou equipar ela Agora eu não entendi Acho que eu tenho que voltar aqui Ah é Legal que aquele Aquele especial kill, né Me deu mais mil pontos ali Me deu na verdade Seis mil pontos, né Porque tava multiplicando Can anybody hear me? A gente tem a pincelar A gente tem a pincelar A gente tem a pincelar Você gosta de pequenos, você diz F*** Vamos fazer isso lento E PAINFUL Ei, temos uma fia e um pincelar Ok, foi um assalto que tirou a você, desculpe! Você, cobre-me, agora! Olha quem vai sair daqui! Nós podemos pegar eles? Acabou a bala! Onde está? Meu Deus, mano! Deixe-me em casa! Deixe-me em casa! Você não faria um homem desculpado, seria? Você tem divertido? Ele é o que o Jigsaw quer! Ele não parece tão difícil! Pauly, fala comigo! Ok! Foi um erro para atacar você, desculpe! Eu não sei! Ele não vai sair daqui! Ele não vai sair daqui! Tem armas na cera de cima, ele falou Acho que era só o molotov mesmo Cara, eu nem vi que tinha subido aqui, se o cara viesse pelas costas ia me ferrar Queima! Que molotov, hein? Se eu atirasse ele um pouco mais longe, a gente tinha queimado todos Tome! Toma! Eu vou voltar para minha cela Eu sei que você está lá! Eu vou voltar para minha cela! 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 Situação crítica no G-Bloc. Muitos policiais debaixo e... Oh, s***. Death Row. Os animais ainda deveriam estar em suas caixas. Ei, quem está lá? O que está acontecendo? Ei, vamos, me deixe! Você tem que me deixe sair daqui. Eles vão me matar! Quem é você? Ronny! Ronny, o Ripper! Você matou todas as casas de casa em 1991. Fico feliz que você se lembra. Como você deixe me sair daqui? O que está dentro de mim? Não, tem que ver agora. Como é que eu tiro ele daqui? Aqui, ó. Quem está lá? Obrigado, eu te dou! O que é o seu nome? Frank Castle. Você me f***? Você é o punizador! Oh, s***! Eu vou esperar aqui para... O que é o que é? O que é? Não é você, cara! Eu ouvi falar sobre isso que você faz! Eu só disse isso para você deixar eu sair daqui! Adeus! 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 Eu preciso entrar na porta! Eu tenho meu ordem, Castle. Não posso fazer! As ordem estão sendo desgarrados lá! Eu só... Vá para você! Nós temos coisas sob controle! Eu preciso ver as coisas quando estão sob controle. Eu preciso ver todos os seus problemas! Vá para você! não, o cara não vai abrir onde é que será que tá as armas hein mano, que eu interroguei maluco será que tá por aqui, vou dar mais uma olhada aqui não tem nada aqui também não vou voltar aqui pra ver se tá aqui dentro aqui não tem nada não achei não achei as armas olha eu vejo que você tem algo para me dizer deixa eu ir, eu estava quase fora eu não sei o que está acontecendo honesto é o homem de Chipsa tudo em arma, abrindo todas as células fechado aqui tem arma ah, eu não vou pegar só 20 tiros vale a pena ah, não consegui salvar o cara mano puta que pariu ah 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 Coitado do policial, não consegui salvar ele. Diga-me por que você não deveria morrer agora? Não, 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 não. Não, 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 não. Já falou, é melhor. meu deus caramba Vamos embora! O cara está trabalhando! É o que está acontecendo aqui! Traga-me, castle! Eu preciso de uma vez! Eu preciso de uma vez! Eu preciso de uma vez! Nós não temos tudo! Você não vai trabalhar! Não! Eu preciso de uma vez! o que galera mano você é louco você matou meu irmão, diabo! eu não tenho nada, cara há molotovs, na presa, na esquina mais molotovs, tá valendo aqui ó, aí sim se não tivesse esse cara pra interrogar aí, mano, molotov ia fazer um estrago lindo aí dentro que beleza, hein mataram 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 Boa! Olha o estrago do Molotov. Fredo, você é louco mano, muito roubado o Molotov nesse jogo. Acho que aqui dentro não tinha ninguém mais para interrogar, se tinha já era. 73 mil pontos, falta 17 mil. Agora é uma boa hora para me dizer algo útil. Eu não sei uma coisa fria! Ei, ele é o que o Jigsaw quer! O cara está caminhando! Oh, você cara! Adeus! Aqui não tem passagem. Que barulho é esse mano? Tem alguém atirando ai. Meu Deus mano! O cara bugadaço ali mano. É esse aqui que eu tenho que interrogar, vou interrogar ele aqui embaixo. Onde está o Jigsaw? Você vai saber quando ele te matou! Eu não sei onde ele está! o que o Tómo está? o Tómo está lá! o Tómo está lá o Tómo o Tómo o Tómo o Tómo Inscreva-se! Eu vou te abençoar! Que burro! Vou pegar essa arma aqui que ela é melhor Não tem nada Toma na jaca Me acertaram Que merda Me acertaram legal Olha aquele cara lá, mano Eu vou te abençoar agora, puniça Ei, o que você está fazendo aqui? Você não vai escapar de mim Vê por que os caras não atiram? Não tem dinheiro Não tem dinheiro O cara paradão lá Ah Me acertou Não carrega nunca a arma Não tem dinheiro Ah 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 Noss cadê aquela 12 aqui eu olhei aqui e não tinha nada mano só se essa porta abre meu deus mano respawnar o cara atrás de mim ali não 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 morre filha da puta cara agora chega você é louco e a falta dois mil e duzentos pontos eu vejo ele ele está morto não 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 é is Foi pro telhado, covarde. Esse cara tá voando. Esse é o punido! Ah... A espelha da nossa família. A bolsas não vai penetrar essa armadura. Talvez um jetpack. Eu sei que você está lá, eu sei que você está lá Eu sei que você está lá Toma Já era o jetpack Tinha que cair em cima dele essa antena aí Come on, Castle Let's see some punishment Ah, que isso, cara Eu amei a sua família, Frank Não é você? Essas bombas que eu tenho que Acertar nele Agora que é para vim esses inimigos eles não vêm Merda É isso que você pode fazer? Vamos procurar outro Aqui é o final de dança, Castle Make it good Vamos lá 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 Nós somos tudo o que resta do nosso castelo de família. Não me assustem. Com você morto, essa cidade será minha. Meu Deus, olha isso aqui. Está caindo os pedaços da armadura dele lá. Vamos lá, castelo. Vamos ver alguma punição. Não me assustem. Não me assustem. Este é o seu último castelo de Diane. Não me assustem, castelo. Faça bem. Não me assustem. Não me assustem. Cara, vem. Aqui nem viu nada. I'm gonna miss you when you're dead, Castle I'm going to accumulate 2 bombs here now What are you dead? This city will be mine I'm gonna miss you, Frank Don't kill I'm gonna miss you, man I got something in me I'm going to miss you I'm gonna miss you, we're going to die You'll miss you, then you might be in you Esse demora demais, tem que ser uma execução mais rápida. Eu acho que você deveria morrer. Ele morreu? Isso é o melhor que você pode fazer? Oh, mano. É bugado tirar na cabeça desses caras aí, mano. Que bosta. Toma. Deu 10 mil pontos acabar com ele. Ei! Como tem um pouco ajuda aqui? Por favor! E aí, será que acertou? Jogos. E aí, você está livre para ir. Você tem a minha palavra. E aí, você está livre para ir. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.